Ei, Natan, espera só apertar esse baseado aqui, depois você lança essa, que eu quero ver essa aqui na onda, porra Vem sentando no meu revólver, maradancinha da Glock, vai sentando no meu revólver Glock camuflada, marrento, sei que ela se amarra, vem jogando, jogando, a bunda nos faixa Camuflada, marrento, sei que ela se amarra, vem jogando, jogando, a bunda nos faixa Ô malvadão, cheio de processo, os putão, os prostitutas, bate porradura Tô de Glockada, adaptado, fuzil de pé te alogado, piranha rende pra nó, porque nóis tá sempre trajado Cabelinho desfazado, e nóis fumando um baseado É fuder, vamo fuder, que lá na base é liberado Então toma, toma, só botar na goa, sentar, DJ Natan vai aplicando na boceta da safra Então toma, toma, só botar na goa, sentar, DJ Natan vai aplicando na boceta da safra Se for menino é valentina, se for menino é rio Na onda que eu tô, é certo deu gozadinho Na onda que eu tô, é certo deu jogadinho Se for menino é valentina, se for menino é rio Cê tá pro bandido, cê tá pro bandido A filha do PM da boceta escondido Cê tá pro bandido, cê tá pro bandido A filha do PM da boceta escondido Tem uísque, bucana, pra tu embrasar Taca a balinha no copo e um trago pra confirmar Pode começar a sarrar Pode começar a sarrar Pode começar a sarrar Deixa a putaria rolar Pode começar a sarrar Pode começar a sarrar Pode começar a sarrar Deixa a putaria rolar E Natan Espera só apertar esse baseado aqui Depois você lança essa Que eu quero ouvir essa aqui na onda, porra